Pois é, demorou, mas terminou, tá terminando hoje, né? A 43ª Mostra Internacional de Cinema. Ufa, a gente tá meio sem fôlego, mas com o coração cheio dessas imagens maravilhosas que a gente viu durante essas duas semanas. A atração de encerramento vai ser a premiere brasileira do Dois Papas, em que o Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, jardineiro fiel, volta à direção. É uma produção internacional, mais uma vez, e é interpretada, toda filmada na Itália, com atores internacionais, Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. E a história, como o nome já avisa, é sobre os dois papas, o alemão, o Bento XVI, interpretado pelo Anthony Hopkins, e o Jonathan Pryce, interpretando o cardeal Jorge Bergoglio, que se tornaria o Papa Francisco logo depois. O filme todo é muito interessante, boa parte dele é uma grande conversa entre esses dois, no momento de transição. O Bento XVI tá pensando em renunciar, e ele tem as maiores diferenças com o Bergoglio, que é um cara progressista, reformista, enquanto ele é um super conservador. E o filme tem um roteiro muito bom, e que humaniza também o Bento XVI, não só, e coloca umas nuances talvez menos edificantes da biografia do Bergoglio, mas que foram, enfim, trabalhadas. Não vou contar o filme, porque é pra vocês verem. Pra quem não é credenciado na amostra, não conseguiu ingresso, tem a última chance. Uma hora antes da sessão, que começa com a premiação, às 19h30, a premiação da amostra, vai ter uma distribuição dos últimos 50 ingressos lá no Auditório Ibirapuera. E são gratuitos. Se você tiver sorte, você pode ainda conseguir o ingresso pra essa noite de quarta-feira, encerrando a amostra. Eu recomendo você tentar, porque o filme é muito bom. Ele tá previsto pra estrear na plataforma da Netflix, em dezembro. E eu gostaria muito de vê-lo nos cinemas também, porque é um espetáculo maravilhoso. A gente vê a Itália, a Capela Sistina, o Vaticano, numa tela grande e com esses dois atores incríveis. Se puder, não percam.